Amor dividido Amor dividido, não aguento mais Tanta solidão que está em meu coração, tirando a minha paz Amor dividido, não brinque com a sorte, nem com o sentimento De quem não te esquece, nem um só momento, ouça o apelo do seu sofredor Amor dividido, sem o seu carinho Tô chegando ao fim, por isso te peço, não maltrate assim Este coração que só lhe tem amor Amor dividido, amor que me enlouquece O seu abandono me tira o sono, minha alma entristece Amor dividido, estou desesperado Não mate aos poucos, este caboclo tão apaixonado Amor dividido, não brinque com a sorte, nem com o sentimento De quem não te esquece, um só momento, ouça o apelo do seu sofredor Amor dividido, sem o seu carinho Tô chegando ao fim, por isso te peço, não maltrate assim Este coração que só lhe tem amor Amor dividido, como estou sofrendo Uma dor sem jeito, que neste meu peito Amor dividido, como estou sofrendo